Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura Vidal. Hoje eu vim compartilhar com você uma mudança que eu fiz na minha empresa. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. O que te tira da zona de conforto? Quer saber o que me tirou? Então assista esse vídeo completo depois da vinheta. Muitos de vocês já sabem que eu tenho uma consultoria de RH. E o nosso propósito é transformar pessoas e organizações com foco muito grande em ajudar as empresas a trabalhar nessa nova economia com os novos comportamentos que a gente precisa atualizar. Então, para dar o exemplo, porque eu acredito muito que a gente tem que fazer aquilo que a gente fala, a gente fez uma grande mudança aqui na Laura Vidal Consultoria. A gente mudou a nossa sede. Se você já me acompanha aqui no canal, você deve sempre ver aquele ambiente em que a gente costuma gravar que é o nosso escritório antigo. Agora, a gente veio para um conceito totalmente diferente. A nossa sede passou a ser o escritório do WeWork. Para você que não conhece ainda esse trabalho, esse conceito, é um escritório compartilhado, o que a gente chama de co-working, em que várias empresas compartilham ali o mesmo ambiente. Muitas delas têm a sua sala privativa, como a gente vai ter a nossa também, mas há uns espaços comuns, como este aqui que eu estou gravando este vídeo. E o grande objetivo de um lugar como esse é a troca, é compartilhar informações. Porque neste novo mundo, a gente não faz nada sozinho. Tudo é compartilhado. Muitas vezes o nosso resultado é potencializado quando a gente some esforços e diferentes competências. Então, vir para um ambiente desse, em que as pessoas estão muito mais abertas, conectadas com tendências, se encontram aqui em eventos sociais, de networking, e também, por que não, só para tomar um chopp gelado, vai ajudar muito a gente a manter essa conexão e esse olhar que a gente tem, de fato, para tendências, para o futuro. E você, me conta, qual foi a última mudança significativa que você fez na sua vida, na sua empresa, na sua carreira? O mais importante é a gente não ficar parado, não ficar apenas assistindo as mudanças, sem fazer nada por nós mesmos. Então, eu deixo aqui o meu convite para você pensar o que você pode fazer hoje na sua vida para se manter atualizado, conectado e pronto para esse futuro que vem cheio de transformações. Gostou desse vídeo? Se você quiser saber mais sobre este espaço compartilhado e como vai ser o nosso trabalho daqui para frente, aproveite para inscrever-se agora aqui no canal. Também dê seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E, de novo, acompanhe e fique ligado, porque eu tenho certeza que você vai adorar as novidades que a gente vai trazer por aqui.